Um velho problema sem solução. Das oito embarcações do Ferribolt, apenas duas estão funcionando. Um transtorno enorme para os usuários, em especial para motoristas de caminhões. Alguns aguardam há mais de 30 horas para fazer a travessia Salvador e Ilha de Itaparica. Hoje, a Agerba aplicou duas multas na TWB, concessionária que opera o sistema de Ferribolt. Atrasaram o Ferri já duas horas de relógio, tinha que sair às 15 horas. Aí a gente não saiu 15 horas, deixou para 16 horas. Já tinha meia hora atrasado, a segurança não queria deixar ninguém passar. O atraso no horário de saída do Ferri Vetsangalo gerou a primeira multa do sábado. A TWB também foi multada pela Agerba, agência que regula o serviço, porque o Ananeri não fez a travessia do meio-dia. As graves infrações não foram os únicos problemas. Este motorista está tentando embarcar desde a noite de ontem, com um caminhão-barul carregado de material perecível. Cheguei às 8 horas de ontem, está atravessando o caminhão. E ele disse que o meu não vai, porque está carregado. E está viajando o caminhão carregado aí. Demerval e Délcio estão com carretas carregadas de madeira, tentando embarcar há mais de 36 horas. Procurei me informar se estava passando o caminhão. Me disseram que estava. Eu entrei, paguei a passagem, como vocês estão vendo aqui. E por volta de 7 horas da manhã, vieram me dizer que era para eu tirar o veículo, porque eu não iria embarcar. Eu cheguei aqui por volta das 11 horas de ontem, e eles disseram que eu não ia embarcar. Qual a explicação? Não ter ferro disponível. Mas hoje à tarde, a nossa equipe registrou o desembarque de caminhões e carretas carregados, vindos de Itaparica. E você levou quanto tempo para conseguir embarcar com o caminhão? Mais ou menos uma hora. E o seu caminhão está carregado? Está carregado. Segundo a assessoria de comunicação da TWB, não há previsão de quando o embarque de veículos pesados, como carretas e caminhões, deve ser normalizado. O ferribote Pinheiro, que deu problema ontem, continua em manutenção. O Maria Bethânio e o Juracima Galhães estão prontos, mas ainda não foram liberados pela Capitania dos Portos. De acordo com a assessoria, o ferro Agenor Gordilho também está em manutenção. O Ipoaçu e Rio Paraguaçu estão parados para reforma e não há previsão de quando voltam a funcionar. Sobre o embarque dos caminhões, a assessoria da TWB informou que é o comandante do ferribote que avalia se o veículo pode ou não embarcar.